Me chamo Márcia, professor. Não perco nenhuma videoaula sua. Você explica muito bem. Manda um oi aí, professor. Oi, Márcia. Parabéns pela sua vontade de aprender. Carinha sorrindo. Aparecida Alves. Legal! Que bom que você gostou. Matemática com Roberto Gomes. Ótimo vídeo, mestre. Assunto muito importante. Obrigado pelo apoio. Sucesso! Davi Luiz de Carvalho. Por isso que eu gosto de suas explicações. Obrigado. Eu sempre quis saber disso com um professor que explique melhor. Bom, eu espero que eu tenha ajudado. Carinha sorrindo. Você e o Marcos Abba são demais. Obrigado pelo apoio. Professor, eu amo seus vídeos. Fico feliz com isso. Por quê? Não entendi. Por que o quê? Bom dia, professor. Amém. Muito linda essa explicação. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida e da sua família. Amém. Família. Amém. Assim seja. Obrigado pelo apoio. Desejo tudo de bom para você. Desejo tudo de bom para você.